Vamos agora até ao coração do Mindelo, onde a Fátima Antunes e o Carlos Sena visitaram o Museu do Mar, que fica na emblemática réplica da Torre de Belém. Antes da pandemia era um ponto de passagem obrigatório dos turistas, agora somente as visitas de estudo dão vida a este lugar de memórias. O Museu do Mar, cita no edifício da réplica da Torre de Belém em São Vicente, já conheceu dias melhores com a visita dos turistas à procura de um turismo diferencial, ou seja, não somente sol e praia. Aliás, tem sido o nosso contributo, digamos assim, para o turismo cultural. Eu acho que desde que o Museu abriu ao público, tem contribuído para esse turismo diferencial. Em relação ao turismo sol e praia, digamos que tem sido um grande contributo para o turismo cultural aqui em Mindelo. Em tempos de pandemia por Covid-19, o museu tem sido procurado pelos estudantes do ensino superior e secundário da ilha. Mais do ensino superior na área de guia turística e de arquitetura também, para o estudo do património edificado em si e também para o conhecimento da história local e da caverdeanidade que podemos encontrar aqui. O Museu do Mar apresenta uma mostra do património subaquático cabo-verdeano, deixado pelos navios naufragados dos mares de Cabo Verde nos séculos passados. Por estes dias está patente no Museu do Mar uma exposição temporária intitulada Mar na Morna. Que fala um pouco sobre o modo como o mar pode inspirar para a criação das letras das mornas e o modo como a imigração, no fundo, levou a essa relação, digamos, conflituosa com o mar. Aqui qualquer exposição contém, para além de exemplares de peças ligadas à economia do mar, textos que vão ajudando os visitantes a entender melhor como o mar foi moldando as tradições e a cultura da ilha de São Vicente. Os visitantes podem também desfrutar desta bela imagem sobre a Baía do Mindelo.